Puxa o goião Diferente de tudo, diferente de todos O velho da pressão chegou É sucesso, tá no repertório do rei Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o mal de sua mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o mal de sua mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o mal de sua mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o mal de sua mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o mal de sua mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Alô, Ninho, Cedês, Valdemir, Cedês Helio Mar, Cedês, Géu, Fanny, Dão Lou Patrinho do Grave, L.C. Divulga Sub-Zero, Cedês 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 E vai chatando, vai, vai Que eu já quero mais Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda, que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando eu vejo ela dançar E rebola, menina, que eu já tô no prima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Eu também venho sentando, menina E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vai sentando, vem, vem Vai, vem, vem E vai sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, que hoje eu quero mais Em plena sexta-feira Ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira É muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você Minha vaqueira Eu não posso viver sem você A vida inteira Oh, 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 oh Amor de uma vaqueira é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você Minha vaqueira eu não posso viver Sem você a vida inteira Oh, 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 oh Fala, eu e meu parceiro Cascaribala É o Vaqueiro Tudo Milionário E aí? E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cascaribala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cascaribala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As arqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Toda eu e meu parceiro O Cascaribala Eu e Cascaribala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e Cascaribala Nós não perdemos a vaquejada Vai na perna, vaquejada Sucesso pelo Túlio Milionário Fala aí, meu parceiro Cascaribala Vai, vem E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cascaribala Eu e Cascaribala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cascaribala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As arqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Toda eu e meu parceiro O Cascaribala Eu e Cascaribala Eu e Cascaribala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e Cascaribala Eu e Cascaribala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Ela não os controla Quando vê o brilho da espora na bota É que não está na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra ronça Só pra sentir A pega da bruta misturada com carinho Ela não os controla Quando vê o brilho da espora na bota É que não está na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra ronça Só pra sentir A pega da bruta misturada com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai pegando Olha a pega Do ar solta no cabelo Arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Olha a pegada Chama São Patrinho Gostava aqui Japinha Ela não se controla Quando vê o brilho Da história na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Elas brotam Olha a da sede E lembrança Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho Da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Elas brotam Olha a da sede E lembrança Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro E nunca E o que? E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai Duas voltado no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo Sua dor Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Mas o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a calvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai De conta Esse é o sucesso Narciso, Acordeão E Guilherme, Linha E João Boas Na pegada de fene Chuma! Rodrigo, Maravilha Chuma! A CIDADE NO BRASILE Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já abenchei de longe e ela olhando pra mim Vem Carolvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volta segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Vem nós empressar, é pra tocar o paredão Já vai na breção Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem cola comigo que hoje tem vaguejada Já a ave chegue longe e ela olha a dor pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola o piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira com a lupinha maniga 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 E só volta segunda-feira quando minha mãe ligar E só volta segunda-feira quando minha mãe ligar E só volta segunda-feira quando minha mãe ligar Mexer com a tua mente levei ela pro quarto Fomtei foi com pressão ela gemia no ouvido Que delícia que é? Ela que chegou e vale a pena sentada de vermelho Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Lubia ela pro quarto Fertei foi com pressão ela gemia no ouvido Que delícia que é mapeza Paringa suave Pá facta Isso é melhor esse, minha filha Puxa o solinho, vai juntar a casa Sucesso, férias do piseiro, menino O porrozinho do Lapada J3, segunda-se eletrônica, bora Jorge Delícius Cake Alô, Micael, bobinho, tamo junto Sim, e ela chegou envolvendo Na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Bebeu ela pro quarto, ontem foi comprasão Ela geminha no ouvindo, que delícia aqui E ela chegou envolvendo Na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Bebeu ela pro quarto, ontem foi comprasão Ela geminha no ouvindo, que delícia que tensão Pra dançar, pra dançar Capricha! Bora Legias, vai Legias Alô V RD7 CD Alô Vinícius Paredão da Vila Penha Adenito Divulgações Bora meu parceiro Sonny Nunes Tamo junto Capricha meu querido Isso é Fagim Moral Olha essa pancada aí, ó Vamos embora, vai Vim Morinista, você é morena aqui Vim Morinista, você é morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você se inútil Quinze minutos de sentado faz com você se inútil Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Vim Morinista, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vim Morinista, você é morena aqui Vim Morinista, você é morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você se inútil Quinze minutos de sentado faz com você se inútil Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado faz com você se inundir Quinze minutos de sentado faz com você se inundir Quinze minutos de sentado faz com você se inundir Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pouco e pouco Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pouco e pouco Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede tudo, dente, toma Pock Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pock Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Alô, Dário Laurindo! Anamoral Produção, empresa do Manivateira Anamoral Produção Anamoral Produção Essa mesma é de curtir na maquejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tu pelada Primeiro tem boy no chão, depois deita no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela gosta mesmo da de curtir na maquejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tu pelada Primeiro tem boy no chão, depois deita no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela sabe o que faz, novinha tira minha paz Não dá da situação, não sai, não dá pressão E ela sabe o que faz, novinha tira minha paz Não dá da situação, o pai vai botar pressão Bebê, ele é de pressão E o Rony Bruno, e o Rony Bruno, e o Rony Bruno, e o Rony Bruno Bebê, que é o Rony Bruno, e o Rony Bruno, e o Rony Bruno, e o Rony Bruno Sente o swing, papai, pode, pode, pode Você não tá entendendo ou não E ela gosta mesmo da de curtir na maquejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tu pelada Primeiro tem boy no chão, depois deita no meu colchão Ela dançando a uns virote e rebola no paredão E ela gosta mesmo de incundir na vanejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tô pelada Primeiro tempo no chão, depois deitar no meu colchão Ela dançando a luz virada e rebolar no paredão E ela sabe o que faz, vai vir tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão E ela sabe o que faz, vai vir tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão E ela sabe o que faz, vai vir tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão Eu lembro da minha topa é 20, ele é de tapajores Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E hoje prometo que a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também E a 15 e a 15 e a 15 e a 20 e a 25 e a festeiro e não vou perdoar ninguém E a 15 e a 15 e a 15, ele é de tapajores E a 15 e a 15 a 15, ele é de tapajores E a 15 e a 16 e a 15, ele é de tapajores E a 15 e a 50 e a 16 e a 16 e a 16 e a 15 e eu tô rapidando Não sei, e o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora pro reitá Que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, massa de bem, ruído de maquejada Boi no chão, porra mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem, curtição Pegar o sol com a mão, isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness 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 Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem, ruído de maquejada Boi no chão, porra mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem, curtição Pegar o sol com a mão, isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh-oh-oh-oh Meu vaqueiro Netinho e Antônio Malarco, vem descendo aqui trabalhar Meu parceiro Antônio Rigo, abraço vaqueiro velho aí na Paraíba Olha o balanço Isso é Transil do Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da Roça Matupu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, pra mundo da vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Sabe que eu sou da Roça Matupu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, pra mundo da vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo E a tripinha é pra ações Isso é pra Silvio Silva Ela sabe que eu sou da Roça Matupu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, pra mundo da vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Sabe que eu sou da Roça Matupu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, pra mundo da vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pronta, tá com a rabuzão de cabelo Se faz as calma, tá com a rabuzão de cabelo Isso é pra Silvio Silva Fua queira bem chove lá no poder No HPE e o Júlio, gravando tudo ao vivo Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Aposta confirmada, tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a mulherca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é veste, eu quero ver seu desespero A torta confirmada, tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a mulherca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa, eu quero receber inteiro Respeite o campeão de raquejada, seu menino A pegada é diferente, raqueja é gipano Ó, e o gato da palma, raqueiro E a pegada é do N.S. E o F.P. E o F.P. É que tá no fim Esse foi coisa de momento Ela ligou, falou, quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Tá doa, tá doa Tá doa, tá doa 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 Atração Me toca no seu parelhão Chegou 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 Tira 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 Suíra, chipe! Suíra, chipe! Suíra, chipe! Suíra, chipe! Suíra, chipe! Suíra, chipe!